Faltar, quem foi lá foi Gabriel Torres, Diego Duarte, iniciou daqui o segundo tempo, valendo classificação, sendo que o Vila Adriana tem a melhor campanha e joga pelo empate. Autorizado, bola viajando para a área, cabeceada para o gol, 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 gol de cabeça de Guinho, 1 a 0 para o Inhugovira. Produção de corridos, dois minutos de jogo. Ademir. Guarda-chuva. Pega, gol, está na rede. Gol do Vila Adriana, gol de Guarda-chuva, gol de Wesley Danilo. O Torres vai fazer o levantamento a favor do time do Inhugovira. Bola viajando para a grande área, Scooby está na rede. Gol do Inhugovira. Após uma falha do goleiro Scooby. Gol. Eu não consegui nem ver quem foi que fez o gol, mas a bola foi parada no fundo do gol do goleiro Scooby. O 2 a 1 Inhugovira.